Eram os homens apaixonados. Tem um dino azul ali, Guilherme? Tem, de onde brilhante. Apesar que eu vendi o virgem dele, não coleciona esse dino não, cara. Tem a lhama ali, qualquer coisa também. Você gostou da lhama, né? É bonitinho. Tem um boloto em diagonal lá pra ver se tá travando. Nossa senhora. Só pra ver se tá travando. Não é igual não? Podia? Oi, gente. Pode colocar uma morda aqui. Mas é que não pode colocar morda não, é só morda. O ônibus? Opa! Opa! Eu queria que eu fosse pegar meu ônibus aqui amarelo. Esse ônibus amarelo aí? É. Ele é igual aquele ônibus azul ali, ó. É. Hum? 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 Gostou muito da ideia. Hum? 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 Não tem ideia, né? Ia pegar um pra ele A Dino do menino ia pegar o ônibus pra ele Então os pais que ele é meio ignorante Ia pegar o ônibus pra eles A puta é sem graça agora Pega o Dino aí O menininho todo feliz Os caras ignorantes Vamos pegar o Dino aí Cai Nossa Tá bem afundado, hein? Foi embora, coitado do menino O cara também quer pôr moeda no noteiro Aí fica difícil, hein? Eu sou ousado, já vou longe Ó, tô acertando um, hein? A garra tá osso, hein, velho? Ela não pega posicionamento Tirar um aqui, Guilherme Tucanozinho Ó, ó, ó Ó, faz barulho, hein? Ah, tucano Ó, ó Cara, galera, você gosta do Ducano? É Bonitinho, hein? Hahahaha